Eu sou o professor Carlos Paranhos, fiz um vídeo aqui pra vocês, com algumas ideias de treino pra vocês fazerem em casa, tá? Lembrando que nem todo mundo pode fazer determinado exercício, dependendo do problema de cada um. Qualquer dúvida pode me chamar no primeiro exercício, a combinação vai fundo, revés com agachamento. Conta aí o seguinte, um, dois, três, conta um. Um, dois, três, isso até dez. No primeiro exercício, agachamento do sumô. Tô utilizando aqui um balde com água, aí você enche o balde com o peso que você vai tentar fazer. Desceu, subiu, quinze repetições, ok? No terceiro exercício, flexão diagnóstica. Trava o abdômen, vai descer o corpo até onde que você conseguir e voltar. Pode fazer dez repetições aí, ok? Trava o abdômen travado. Com licença e estifos, utilizando o balde com água também. Com prava o abdômen, coluna reta. Desce jogando o quadril pra trás e sobe. Contraia o glúteo. Quinze repetições. Exercício, flexão de joelho. Precisa de um piso liso e o pano pro pé deslizar. Apoia o calcanhar. Contraia o glúteo. Subia o quadril e puxa. Flexão no joelho. Doze repetições. Ação de quadril. Apoia as costas no sofá. Sobra e desce. Se tiver fácil, pode fazer um lateral. Uma perna de cada vez. Doze repetições. Vamos lá. Sétimo exercício. Panturrilha unilateral. Apoia na parede. Pode fazer vinte repetições de cada perna. Abdominal. Primeiro exercício. Abdominal supra. Perna estendida. Subiu. Desceu. Quando subir, solta o ar. E desce. Controlando o movimento. Vinte repetições. Abdominal infra. Subiu. Soltou o ar. Desceu. Subiu. Soltou o ar. Desceu. Vinte repetições também. Abdominal é a prancha. Subiu. Controla o abdômen. Joga o bico pra dentro. Segura. Trinta, quarenta segundos. Vamos trabalhar o abdômen. Vamos trabalhar o oblíquo. Pegou a caixa de leite ou um pezinho qualquer. Vai fazer a rotação de torno. Ok. Trinta repetições. O abdômen alternado. Levanta o braço esquerdo e a perna direita. E vai alternando. Vinte repetições. Agora eu vou precisar de dois lençóis. Vamos dar um nó em cada um. Dei um nó em cada lençol. Coloquei do lado de trás da porta. Fecho a porta. Nós vamos fazer a remada aqui. Primeira remada vai ser pegada tronada aqui. Trabalhando. Bombóide. Trapézio medial. Três de dez. Vamos fazer a remada na pegada neutra. Vai pegar tanto o meio das costas como o grande dorsal. Três de dez repetições. No terceiro exercício a gente vai simular uma puxada frontal. A gente vai pegar um pouco mais em cima. Não é só. Vai liberar e vai puxar. E a perna ajuda a subir o corpo. Vamos simular agora o desenvolvimento de ombro. Colocou a mão no chão. Quadro de um bem para cima. Vai descer e subir. Esse exercício exige muita força. Para quem não tem muita força. Sugiro fazer com o joelho apoiado no chão. Esse aí levantou. Vamos trabalhar agora o ombro. Primeiro exercício. Utilizando a mochila também. Elevação lateral. Agora você coloca o peso dentro da mochila. Adequado aí para a sua força. Elevação frontal. Também para a mochila. Do outro lado. Depois do outro. Na peitoral agora. Vamos ativar primeiro um pouco mais. A parte inferior do peito. Vamos utilizar o solfá aqui. Segundo exercício. Flexão de braço normal. Pega o peito geral. Quando estivesse fazendo o supino. Sobe. Desce. Se estiver pesado. Pode fazer com o joelho apoiado. Terceira variação. Pega um pouquinho mais a parte superior. Vamos fazer assim. Novamente. Se estiver difícil. Após o joelho. E fácil. Uma variação para o peitoral. Vamos simular uma paralela. Utilizando dois bancos aqui. Entrega o corpo. Vai descer. Subir. Aí eu também. A parte mais inferior do peito. De bíceps agora. Vai inclinar um pouco. Quanto mais inclinado. Mais pesado que ele. Essa é a depar aí. Com a sua força. Agora a mochila. Para fazer mais um exercício de bíceps. Você pode colocar um salto de arroz. Ou qualquer coisa da mochila. E depois você faz. Dois exercícios. Você faz na lateral. Depois você faz com outro braço. Você vê? Tríceps. Simulando aqui. O tríceps arremesso. Trava o abdômen. Desce. E sobe. O corpo todo parado. Só morre. O corpo entra. O antebraço. Um exercício para tríceps. Esse é o tríceps mergulho. Utilizar o sofá aqui. Descer e subir. Quanto mais longe o pé estiver. Mais fica pesado. Se for pesado. É só ajustar aqui. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse treino. Das ideias. O importante é a gente manter a atividade em dia. E não ficar parado. Nesse período difícil aí. Que é a quarentena. Devido ao coronavírus. Obrigado. Se você gostou. Curta e compartilhe lá com os amigos. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.